Obrigado pela ajuda, Alex. É o mínimo depois do meu erro de novata na captura de movimento. Bom, é aqui. Não sei como a gente vai entrar, ainda mais você sendo amigo do Joe Canhota. Disfarçados, é claro. Não vamos entregar o jogo, né? Mas a gente já não entregou? Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Esquerda, direita, cara! Vai, prepara! Demais que jogada! É isso! O quinto Spin! Com ele, o Joe Canhota pode derrotar o Nakama. Então, quem vai ser o próximo? Quem quer jogar com o rei do Spin? Olha quem é! Chix? O que você está fazendo aqui? Estou aqui por causa do saca-rolha. É sério, Joe Canhota. Tem um quinto Spin. E eu sei como você pode aprender. Aí, não força barra, Chix. Eu já aprendi a minha lição. Por que eu vou escutar o seu conselho outra vez? Escuta ele, Joe Canhota. É, cara. A gente precisa de você em campo. Ou eu posso não marcar gols. Tanto faz. A única coisa que o Chix fez nos últimos dias foi jogar Pedal Power. Mas foi tipo assim que eu descobri o quinto Spin. Videogames? Tênis de mesa? Tênis de mesa? Tênis de mesa? Tá aí três coisas das quais eu não gosto nem um pouco. O quinto Spin existe. Fui eu que criei. Eu só acredito nisso vendo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Caramba, que demais. Ah! Pra você aprender o saca-rolho é super rápido. Vamos fazer a captura de movimento e analisar. Como o Uragiri fez com as suas jogadas. Eu acho que se um videogame causou essa confusão, outro videogame pode ajudar a resolver. Ah, só tem um detalhe. Assim como no Pedal Power, o saca-rolha precisa ser destravado. Tá falando sério? Eu quero provar de uma vez por todas quem é o melhor no Spin. Como eu já disse, eu não jogo ping-pong. É tênis de mesa! Preciso dos gols, Joe. Faz isso por mim e também pelo time. Você só precisa de um ponto a mais do que ele. Dia de jogo em Strickland! Na semana passada vimos que os dois times não estão equiparados como antes, Brenda. E o professor fez uma grande mudança. O Klaus está na ponta esquerda e o Joe Canhota não está em campo. O Klaus é um grande mudança. grande jogador. Mas substituir o melhor ponto esquerda do mundo? Não vai dar certo. Nenhum de quatro. Mais uma boa risada. Ai, cara. Com os cruzamentos do Joe Canhota, fica mais fácil fazer gol. Não, não fica. Tá bom, tem razão. Fica um pouco. Relaxa, rapaziada. A essa altura o Joe Canhota já marcou o ponto. Iô, iô. Agora você se lascou. Ai, manezinho. Deixa ele ganhar um pouco. É só um ponto. Não, senhor, El Matador. Eu quero ganhar num jogo limpo. Ah, isso não é hora pra ter honra, Joe. Esquece o orgulho. Deixa pra lá os princípios, cara. Nada disso. Eu tenho que assumir os meus princípios. Eu não sou um gamer feito shakes. Não jogo tênis de mesa com mochila de John. Eu sou jogador de futebol. É, vai, Couto. Você consegue, Marco. Você consegue. Isso! É, é isso aí. Isso aí. Eu peguei pelo que eu tô roubando. Vamos lá. Os fatos não mentem, Jill and John. O melhor do Spin é quem ganha no fim. Nossa, eu sei que eu ganhei. Ei, que disputa. Fute tênis de mesa? Ah, qual é? Trato, trato. Falou, bicho? Já estamos no segundo tempo. E uma boa notícia para o Super Strikers. Parece que o Joe Canhota tá em campo e entrou imediatamente em ação. Uhul! Vai, Joe Canhota! Mesmo que o Joe consiga fazer o saca-rolha, como é que a gente vai saber pra onde a bola vai? A gente não treinou, treinou e treinou, não é? É. E pelo que eu vi, o saca-rolha tem vontade própria. Não adianta, Joe Canhota. Conheçamos todos os seus spins. Muito bem. Chegou a hora. Vai sair o quinto spin. Eu espero. Um dos quatro. E a bola vai pra pequena área. Mas passou por todo o mundo. Gol! Ia, 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 ia! Não, o que foi isso? É isso aí! O número um do spin é sempre quem ganha no fim. Oh, eu perdi. Legal! Tá ótimo! Essa a gente vai usar. No! O número um do spin é sempre que ganha no fim 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 do spin